Eu estava sem assunto Empregado e patrão Duas linhas paralelas Para defender os dois Eu estou de sentinela No futebol do trabalho Os dois juntos faz tabela Constrói a grande vitória Que o país precisa dela Pátria precisa dos dois E os dois lutam por ela Empregado quando é bom O patrão é companheiro Empregado tal sou E o patrão dá o dinheiro O dinheiro é coisa boa Pra aqueles que sabem usar Usando só para o bem O dinheiro faz cantar Usando só para o mal O dinheiro faz chorar Já trabalhei no pesado Pisei descalço na neve Hoje no braço da viola O meu serviço é mais leve Sou empregado dos fãs